Boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso jornal NT Vale. A situação das chuvas e alagamentos aqui no município de Caçapava realmente é algo recorrente que os moradores enfrentam, mas essas obras buscam realmente auxiliar nesse escoamento de água. Para falar sobre essas obras, que tem uma próxima etapa na próxima semana, que aqui ao meu lado está a Samanta Valadari, secretária de Junta de Obras aqui do município. Secretária, então, nessa primeira etapa que já foi concluída, que o município já realizou. Boa tarde. Boa tarde. A gente já realizou a obra da substituição das manilhas pelas aduelas, aumentando em 20% a vazão do córrego Manuelito na chegada no Rio Paraíba. Agora, a gente vai iniciar a obra no córrego do Inhamosinha, uma obra muito importante para a região da Vila Resende, onde recorrem os alagamentos também. Então, a gente vai começar a fazer a ligação de um trecho da galeria que vai desafogar o córrego Manuelito. A gente sabe que com isso vai causar uma mudança viária ali na região, o que vai ser feito ali e qual caminho os motoristas vão precisar fazer. A partir de hoje, as vias já estão todas sinalizadas. A gente vai ter uma interdição ali na rua Regente Feijó até a praça Vila Bela. E a gente vai... todas as vias estão bem sinalizadas. Eles vão ter que fazer o contorno pelas ruas adjacentes e para seguir a passagem da linha do trem. E essa é a última etapa da obra? Tem outras fases? Não, a gente vai começar ali pelo trecho da esquina da rua 15, depois a gente faz a travessia da linha do trem e chega ao encontro ali na Alcântara e encontra-se na outra galeria que já é existente. Essa é mais uma etapa. Ainda vamos ter mais duas grandes obras para o combate ao alagamento na cidade. E tem uma estimativa de todo esse pacote de obras? Quando ele deve ser concluído aqui na cidade? Eles estão todos já em processo licitatório, os pacotes. Então, é os trâmites legais que precisa... Não dá para a gente mensurar. Mas essa primeira obra, essa segunda etapa que a gente está fazendo, é 90 dias de obra para a gente concluí-la. E agora, para a gente reforçar essa questão do investimento, então, nessa etapa, qual o valor investido? É, nessa etapa a gente está investindo aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. E são recursos próprios aqui do município? É, desenvolve São Paulo, convênio com o estado de São Paulo, né? Tá sério. Então, é esse prazo aí de 90 dias por enquanto? Isso, o prazo que nós temos a partir do dia 29 são 90 dias. Obrigada, secretária, pela entrevista. A gente segue acompanhando, então, esse prazo. Espero realmente que auxilie os moradores aqui em relação a esse período de chuvas. Eu volto com você no estúdio. Tchau, tchau. Vamos lá.